Olá pessoal, tudo bem? A dica de leitura de hoje aqui do Estante Digital é de um livro que eu apanhei um pouquinho para conseguir ser fisgada pela história mas no final eu garanto para vocês que eu me apaixonei muito pelo livro e para você que gosta também o conteúdo acabou virando um filme mas como boa leitora que eu sou eu só fui assistir o filme quando eu finalmente acabei de ler o livro o livro de hoje então é Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert e na verdade a história é autobiográfica e a autora procura pela paz interior e pela cura das suas mágoas das suas culpas e dos seus sofrimentos após ter passado por um divórcio traumático a Liz então, que é a autora aqui do livro ela faz então uma proposta para a editora dela para ela poder receber antecipadamente por um livro que ela vai escrever ainda durante um ano que ela passa viajando pelo mundo e acaba que essa proposta dela é meio que indecente meio esquisita e acaba dando certo e a editora confia nela acredita no que ela vai produzir e acaba pagando pelo livro que ainda não foi vendido a Liz então, ela vai parar na Itália e por lá ela decide aprender italiano por puro prazer e por falar em prazer as melhores massas, os melhores vinhos os melhores sorvetes são inclusos também no roteiro de viagem da Liz já na Índia, a Liz procura por um Deus através da meditação e de uma vida bem simples ela busca também a paz interior e a resposta pelos dramas da vida pessoal dela na Indonésia, a Liz então, resolve seguir o conselho de um xamã local ela faz amizade com uma mulher que mora por lá que também é divorciada e sentiu as mesmas dores do divórcio assim como ela só que uma cultura completamente diferente porque a Liz, na verdade, ela é americana e essa mulher morando na Indonésia ela tem uma cultura onde o divórcio é praticamente proibido além disso, a Liz então, tenta ensinar inglês pra esse xamã e também acaba conhecendo um brasileiro por lá na verdade, o livro, Comer, Rezar, Amar ele conta toda a história da Liz durante um ano que ela passou viajando por esses três lugares pela Itália, pela Índia e pela Indonésia e a diagramação do livro, ela é feita então nessas três partes não como se fossem capítulos porque cada parte tem o seu capítulo próprio dela contando suas histórias então ela fica dividida assim entre Itália, que foi o primeiro lugar que ela foi depois Índia e depois Indonésia e como eu disse pra vocês no começo do vídeo Comer, Rezar, Amar, além de ser um livro ele também virou filme mas como eu sou uma pessoa muito perfeccionista eu prefiro ler o livro antes de assistir ao filme porque eu começo a reparar muito nos detalhes mas eu confesso pra vocês que esse filme foi um dos que mais fizeram jus à história e eu gostei muito, preciso confessar pra vocês que eu gostei muito, tanto da história no livro quanto do filme e apesar de ter sofrido um pouquinho ali no início da história ter começado e recomeçado a leitura diversas vezes eu peguei o embalo da coisa e acabei me apaixonando por comer, rezar e amar e é por isso que é a dica de leitura de hoje aqui no Estante Digital e se você curtiu o vídeo de hoje dá um like aqui embaixo se inscreve no nosso canal e curta nossa página no Facebook Estante Digital e compartilha também o vídeo com todo mundo espero vocês no nosso próximo vídeo até lá! E aí Música 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 Tchau.